Fala galera, bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo, estamos com o terceiro mapa da nova expansão, segue com o de Assault de BF4, esse é o mapa Golf de Oman, é o Golf de Oman ou Golf of Oman, alguma coisa assim, mas beleza, estamos no modo dominação, vamos aqui jogar, pegar alguns kills, será que eu posso ir por aqui? Vamos tentar por aqui, o Pig não está muito bom, tá, vocês podem ver que está travando um pouquinho, está com um lag lag, mas faz parte, né, vamos embora, não, vamos salvar uns K amiguinhos aqui, vai, não custa nada de salvar. E aí conseguimos ainda pegar aquele cara e ajudar na morte dele. Vamos lá, vamos para a partida. Que sorte que eu dei, o cara não me matou. Ok, foi tomado, opa, tem cara vindo pelas costas. Esses brothers morreram, vamos lá, vamos tentar salvar eles. Morri, não teve jeito. Ai galera, é isso aí. Bom, mas é assim, vocês podem ver um pouquinho mais no mapa, apesar de estar no modo dominação, não vai ser o mapa completo, né, vai ser o mapa somente em partes, pode ver que parte dele está liberada, outra não. Vamos nascer aqui com o nosso squad. Belezura, cá estou. E morri, não teve jeito, mas já matei 5 aqui, morri segunda vez. Como eu disse, estamos aqui com o mapa parcial. Apesar de ser o modo de dominação, ele não é completo, é somente parte quase, tem um tiro de sniper. Vamos passar para o outro lado. E é somente parcialmente liberado, então, putz, acabei de perder um pente, que vacilão. Vamos lá, vamos lá. O objetivo é mostrar para vocês um pouco mais do mapa. Está vindo uma tempestade de areia, essa é uma das novidades desse mapa. Olha que legal. Olha como que fica o mapa, velho. Ah, não, não, não quero morrer, volta para o jogo que eu quero mostrar. Me desculpe, Kalfdut, me desculpe. Mas, né, Battlefield tem esses segredos, esses diferenciais. Vamos rápido, rápido para vocês verem a tempestade de areia. Olha que animal, galera, a tempestade de areia. Nossa, cara, sem palavras, velho, sem palavras. Isso que é jogo, cara, Battlefield. Concordam? Olha o sniper lá no fundo. Caramba, o negócio está intenso aqui, olha só. E morri. Não teve jeito. Vamos continuar, não vamos desistir, não. E aí, vocês estão curtindo? Estou achando bacana? Deixem o seu like, deixem o seu comentário, não se esqueçam. Para ajudar aqui no vídeo, para dizer que vocês estão gostando. Tem um sniper lá no canto. Tomei, não deu tempo. Ele me pegou. Essa variação climática aí, essa tempestade de areia, é muito legal. Deve estar terminando a tempestade, não sei. Ele já está vendo o anel. É simples saber, quando tocar sirene, é porque está vindo a tempestade, então... Vocês saberão? Vocês saberão? Aviso, o objetivo alfa afrontou nada. Pesas que não diminuiu muito não, né? Ainda tem tempestade pela frente. Aê! Não, não acredito. Nem vi onde o cara estava. Olha, eu estava com um frag legal, mas já era o meu frag. Foi para o saco. Nasci ali mesmo, na cola do squad. Cara, de onde veio o tiro? Nem sei de onde veio. Parece que foi um... Ah, não acredito. Parece que foi um amigo, né? Estamos no modo... Modo... Hardcore. Foi capaz que o meu amigo tenha me tirado em mim, e depois a... A granada me matou. Kit médico no seu pé, pega aí! Que lindo, né? Olha, olha que mapa mais lindo. Olha só, morri, cara. Ai, Jesus. Ai, me reviveram, me reviveram, me reviveram. Vamos aí, vamos aí. Passa para o outro lado. Aê, consegui dar um headshot no cara. Vamos dar uma volta aqui, flanquear eles. Beleza, vamos dar uma volta. Oh, morri. Melhorei um pouquinho o meu frag. E vamos embora. Meu, esse mapa está muito legal. Está melhor assim do que no BF3. Lógico que essa variação climática dá um tchan especial aí no jogo. Não acredito, velho. Eu matei o cara. Vacilo total. Vamos continuar, né? Acabamos de pecar. Acabamos de pecar. Se você joga, a BF está a fim de jogar comigo. Só adicionar. O cara não morre, não? Dá uma volta. Morri. Bom, é isso aí, galera. Acho que eu vou parar por aqui. Vou encerrar essa gameplay. Assim, deu para vocês terem uma noção, terem visto aí essa tempestade de areia no mapa Golf Delman. Que é o Golf Delman de Battlefield 3 no Battlefield 4, né? Beleza. É para matar o cara. E é isso aí. Se você curtiu, deixa o like. Me ajuda aí com a divulgação. Deixa o comentário também para saber se vocês realmente curtiram a gameplay. Se vocês querem ver mais gameplays de Battlefield. Eu vou continuar trazendo os mapas, né? Todos os mapas, como eu disse, de Battlefield, todas as expansões. Ainda faltam três ou quatro. Não me lembro mais. E eu pretendo trazer. Vamos tentar por trás. Esse cara aqui é bem arriscado, mas vamos tentar. Com as costas. Morri. Não teve jeito. É isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo GamerCoff Break. Até mais. Tchau.